Música Não, mas é do aguiar o red, mano Sim, mas no caso o aguiar pegaria o red dos caras, entendeu? É porque eu quero ver a rotação Tá, então faz o seguinte, começa no nosso red Começa no nosso red E a gente vai invadir ele Sim, isso eu vou fazer A gente vai invadir ele Isso eu vou fazer, eu vou começar no nosso red Porque se for um, dois, dois, eu deixo o red Se for um, três, um, eu pego Porque aí eu pego aqueles que vocês pegam lá, entendeu? Sim, entendi Só que o aguiar tá com qual desse? Aí um, três, um, dois, três Só que tem gente ali Porra Dá nem pra ir embora, mano Escreva aquele badin nosso blue, mano Eu vou fazer aqui, vou subir Ou então a gente responde no deles Responde no deles Vai invadir no deles Vem, 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 vem O Healus e a Batatinha Só que assim, eles vão farmar antes da gente, ó Eu vou subir Eu não vou nem pra wave Eu vou subir virado Tô indo Tá bom, a Guiar pegou nível 2 Eu não posso tomar tanto dano, velho Tem que pegar, Guiar Pegou? Peguei Dá pra brigar Quase matei o Granger, mano Matei, Franchi Brody Pega aqui, ó Pega aqui, ó Sai, 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 sai Nossa, Guiar Vai por aí não, velho Não, tô de boa Eu tô com a cura Se eles ficarem mais desmóvel Foi muito dano ali Mano, eu tô com uma vantagem absurda Em cima do side dele já Eles ainda não foram base, mano Tanca aí, pô Caralho Vem em mim, vem em mim Calma Deixa eu pegar isso aqui, velho Dá pra invadir lá Pode pegar Mano, a diferença aqui que eu acompanhei A Silvana não vai começar a montar um 4v3 Rudei Boa, boa Boa, 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 boa Agora, mano As costas, Guiar As costas, Guiar Eu vou me matar, foge Já vi Foge, foge pro outro lado, velho Não, vou fugir, não Vou tentar bater ela Ela que vem, seca Ó, empurrei o mid Dourado Vou perder o wave do mid Dourado Pega aqui, cara Empurrei o mid Tá de graça aqui pra ti, ó Já vou atirando essa wave E tu indo aí Pronto Pode pegar Aí tu fica afidado já Vou base Nossa, cara Eu tirei a possibilidade O cara fez um modo riche ali, velho E deu ruim pra eles, tá ligado? Ó, o mid Vocês tão aqui Não, não tão, não Não vou fazer tempo corrido, mano Foda-se Começar com tempo corrido É azar Vai nascer o meu blue Aqui, ó Matei aqui o Axi Borg Aqui, ó Vem subindo Eu tô sem vida 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 Eu sou meu Axi Borg Pra brigar Tô subindo Tô subindo Matei o Axi Borg Aqui, ó Eu pego aqui, ó Aqui, ó Vira blue Vira blue Vira blue Vira blue Vira blue Vira blue A esmeralda A esmeralda A esmeralda vai pular E a esmeralda vai lutar Ó Avisei, mano Vai dar bom O Insaninho mata ali Ei, Sano Cadê a ult? Não, não tô sem ult, mano Eu usei o Axi Borg Mataram bom Eu usei o Axi Borg Pega o blue Pega o blue Pega o blue ali, mano Pô, sabe que não vai tacar a Xinchila Não vai dar não Não vai dar não Tá bom, tá bom É minha impressão Ou o Healus tá de vingança O Healus, mano Não Tá de vingança Tá, tá, tá De vingança Tá de vingança Vem cá, Guiá Vou adiantar a torreta Vem cá Vou adiantar teu Healus já, bro Chegou o Healus Depois Blue E depois Tartaruga Sim Segura aí, mano Pode ir, pode ir Deixa eu adiantar Beleza Mano Eu vou deixar essa wave aqui E vou pro Eu não vou gastar a caçada aqui Por causa da Tartaruga Tem Turtle, é Naná Cara, é bom tu pegar essa Xinchila E usar a segunda, Guiá Sim Eu pego Eu pego Eu pego É, mano Tô morrendo aqui, mano Aí Pode descer Pode descer Ah, eu peguei Deu bom Deu bom Você mata todo mundo Pode virar Boa Você mata Agora faz Tartaruga Faz Tartaruga Boa Faz a Tartaruga E vê se tem Red, mano Que dá tempo, eu acho Não dá, não dá Se for lá no Red Entrega tudo Eita, rapaz Tá dando bom Mas tá difícil, mano Porque os caras lá Jogam bem também Tá, o Kufra Tá iniciando certinho É, os caras lá jogam bem É um trio bom lá, velho Os caras jogam bem É o Poseidon Aquele Zeus ali O Kufra e o Granger E o outro eu não sei, mano Mas eles jogam bem Esse sim Tá um jogo legal Mesmo que Se alguma coisa der ruim Tá um jogo bom Puxou Eu entro Não, não Não tem ult Então tá Vou limpar a mente de Deus Dá pra pegar a esmeralda aqui, ó Eu vou, Insano Ó, aí você não veio Dá pra matar Empurra aí Que nós vai perder lá embaixo Vai Tem que levar aqui, velho Vai, tem que ser rápido, velho Segura o Proxy lá, pô Insano quer olhar, calma Nossa Vamos subir mid, mano Lá Aqui caiu Tem Blue Ganha Vai, tem que pegar esse Blue aqui Depois vai pegar o nosso Vai, vai, vai Peguei Nossa, o Blue Sai bem insano Vou pegar a gotinha aqui Vou pegar meu Red O Blue Você pode ficar pra você Mas que eu preciso de ajuda daí, né Deixa eu puxar o Insano aqui Ele não Ah, ele tá na calma Oi, Insano Tá bugado Todo Discord, mano Ele tá falando ali Não sai nada Eu acho que ele se matou lá Se matou Lá não sai mais não Tá muito merda Nossa, aqui não dá pra brigar não, cara Sem ADC, cara O que os caras tão fazendo, velho Ó, sem carro já tá começando a dar errado Sim, tô tentando chegar Ó, não, não, não dá Não dá Não dá, não dá, Guiá Ah, eu vou então, Manazar Entra, entra, entra Esse aqui morreu Eu tenho ult, peraí Eu tenho ult Eu gastei ult Eu tenho Ó Aí vai dar, mãe Mata, pô Boa Não morre não, não morre não Isso aí Boa, boa Vem tartaruga, acho que dá Eu tô indo aí já, mano Pode iniciar que eu já chego aí Tô com meia barra Não dá por causa da Naná Na tuas costas Sim, eu não iniciei Deixa eu fazer defesa, velho Já vou puxar ele aqui Inicie a turtle, velho Aí, insano E aí, mano Pô, foi 10 segundos Que tu ficou fora daqui E você já se matou, mano Não, bro É porque eu fui tentar pegar o Pegar os caras ali Quando eu vi, eu tava cercado, mano Eu tava passando a calma Que vocês já não me seguiram, tá ligado Vem cá Tô com meia barra ainda Mano, eu vou ter que ir pro top, mano Anda lá, mano Olha o que esse banana tá fazendo Tirei o Granger Tomei a chinchila de novo, mano Pera aí Tô muito merda Roubado, mano Isso aqui morreu Esmeralda Eu tô muito merda Eu não vou entrar Matei aqui Matei aqui Eu vou descer pra DF Eu mato a Esmer Eu mato a Esmer Tu mato todo mundo ali, velho Só explodir, mano Ah, não roubado, não Vou pegar meu Eu tô sem útil Tô sem útil Tá bom, pressiona Leva a torre então, velho Não se mata e leva a torre Não dá Eu vou pro top, mano Eu vou escutar que é o top lá Ai, velho Tá difícil Tô recuperando um pouco da minha vida Partida tensa, cara Tipo assim, número de kill A gente tá levando vantagem Mas tipo O Granger dos caras É meio batatinha, tá ligado Tipo assim, ele abre ult do nada É, ele já gastou ult aqui É, ele fez isso na outra vez Eu puxei ele, tá ligado Recua Só não se matar aqui, velho Eu quero pegar meu head Matei aqui o X-Borg Boa Ó, tá subindo Não, não tá subindo não Eu vou deixar pra defender Eu vou deixar esse one aqui Vai cair aqui, velho Eu acho Não, não vai cair Vai cair, vai cair Caiu Tá aqui, mano Aqui, mano Olha onde tá o ADC Desposicionado Nossa, velho O ADC, velho Eu pego e ninguém vem, velho Eu sei Tô chegando aqui agora, bro Eu pego e ninguém vem, mano Os caras ficam batendo no tanque Bate na esmeralda Bate no Eu pego o Granger E ninguém vem, velho Nossa, o ADC tava na nossa back, velho O ADC tava na back E eu peguei ele, tá ligado E ninguém veio Boa Agora não tem como Agora a Silvana leva a mid Não leva, não leva nada Depende Mas ela tá sem passiva Mano Tá Se bobear, inicia a Lorde, mano Eu acho que primeiro Lorde A gente faz rápido, mano Dava até pra ter feito o Lorde, eu acho Mata a esmeralda Vai, Lorde Vamos, Lorde Por mim, pode ir Então vem o tanque, pô Olha o cara achando que isso não é hack, eu acho lá É O Kufra tem O Healus tem que tacar aqui Porque se o maluco passar aqui Eu tenho que dar o pick-off nele Eu tanco, bro Eu tanco Eu tanco É só você fazer a coisa que eu tanco Eu tô muito forte O Aguiar faz Eu tenho que proteger os caras não entrarem Boa O cara tá puto comigo Mas tá tudo bem Eu tô de flash não, Healus Nossa Espera aí, Healus Espera aí Espera o Granger dar mole, mano Ele já autou de novo Já, já gastou ult Nossa, amenaça Se você vem aqui, eu acho que eu pego Aqui, aqui, aqui Aqui, eu peguei Eu vi o Xbox Tirei, tirei Calma, tá bom Ele gastou ult Gastou ult Nossa, o pau aqui vai Eu vou morrer, velho Não tem como Eu não consigo clicar Tem que esperar aí Eu já tinha saído Eu tava lá atrás O Kufra pulou em mim, tá ligado? Eu que tenho que iniciar, velho Eu não consegui clicar ali Os caras virou todo mundo em mim, tá ligado? Tipo, em vez de ser o Hero de surpresa ali Os caras focou Eu já era Sim Eu não consegui fazer nada, velho Fazer defesa aqui, velho Fazer oráculo Espera aí, Healus Tem gente aí Eu joga um É porque eu que tenho que iniciar, mano O time tá indo vida louca E eu não consigo clicar, velho Esse tá fora de posição, aquele ali Ele tá muito, velho Mas ele tá de mortal, viu? Dá pra tirar? Dá Ó, o Kufra desceu Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai 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 Só limpa aqui Ó Tem duas Vai descer Ele deu passivo ali Aqui, a Hermosa que é tanto assim não É pra tu tá aqui com nós já, ó Ó, deve ser gasto batismo, viu? Ó, deve ser gasto batismo e tá meia barra Tá tudo subindo aqui, ó Aquele rapaz é que ela tá aqui Sim, sim Eu recuei, eu recuei já Recuei O fregatou o estilingue ali Se não fosse a esmeralda, eu pulava e matava a DC Só que eu não acho que ele ia matar e ele ia morrer ainda Espera Ah, Naná não vale a pena, velho Não, ainda tem passiva, tá? Eu vou gastar flash e tudo Leva a T2 lá Ah, a Silvana encostou e não levou Ah, porque o cara era do TP Vai, vem, vem Corre Ó, o bot Ó, acho que a Vale vai ter dois aqui Vamos, 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 vou fazer dois Vai, 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 tem dois Pode ter dois no mid aí Eu vou tentar defender até um lá Para a gente não perder até um Se o Granger aparecer aqui, eu pego ele Ó, peguei Tá bom Vai vir, Borg torre beleza aí ó vem cá vem cá vem cá eu tenho a torre tô com você e o cara do ar em mim então forçando aqui bro tem três daqui e eu ainda tô de flash e tem último 8 bom segurei 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 que é teu é uma troca muito boa mano eu mandei o cara é batatinha mano e peraí porra a minha tenta o red aqui a guiar mano eu soubeu para brigar se não puxou um brilho eu soubeu para brigar aqui dá para brigar pode ir tô subindo tô subindo vida cheia subi vai guiar só porque está com esse tf aí mano não vai dar bom pô mano vamos vamos lorde ali a 15 segundos sim ó eu vou puxar o bote eu vou puxar o bote pode subir galera não tô lendo no chat perdão rapaziada tô tentando ganhar uma partida mano só cai de mente mano quando cai uma galera um pouquinho melhor a gente tenta ganhar eu vou voltar aqui nos menino para poder puxar rápido calma aí calma aí eu o saco aí não matei e matei na lá e só uma bole boa vem cá vem cá vem cá vem cá loja loja o ex-boy que tá bote mano solei o god jogou muito o rio vai abrir ali ó a moita ele tá vindo do mid não vem mais lord é nosso tem red lá guiar não tem red deles tem eu vou lá acho que tem mano não puxa o wave agora só forma de jogo espera o ódio frisa o wave todinho é não precisa empurrar espera vim a o super minhas tudo junto tá ligado sim isso só frisa só que os dois do ano sabe já o taro já fizeram de tudo os dois lá ó porque eu vou ter 30 segundos para ter flash mano flash shoot vou puxar o bote empurrar só essa wave aqui deixa aquela outra recuada lá eu vou puxar o bote galera eu vou puxar a estrela eu acho que ela tá se matando lá velho calma aí clã seu teamfight aí tá meio eu tô subendo mata boa o guerre tá viva aqui guerre tô chegando foi mal a hora que eu estaquei a passiva ah foi mal foi mal eu usei a a primeira passiva ele aqui é gg pô eu tenho flash eu tenho flash acabou já ai mano eu errei o flash boa noob me salvou mas eu sou cara também acabou boa eita porra nossa mano esse cara foi fazer aquele negócio 30 de cara no mid tá ligado se tu pega a gente sabe jogar contra não funciona velho sim não funciona é isso que eu te falo tá vendo se eu não tivesse na side mano tipo assim a gente perdia a gente perdia porque o side não ia ter noção de pegar a vantagem em cima do outro side e tirar ele do jogo tá ligado é nossa que partida tensa velho tá doido cara o dano da guerra em torre 72% 72 velho cara e olha o nick da naná beijamim beleza é isso então galera eu vou eu vou encerrar aqui no YouTube o cara me chamando de hack o Kufra mano o Kufra tá te chamando de hack? ele tá falando pra mim ainda legal hein noob ó lá jogando de hack jogando com hack noob legal hein ó lá insano seu lixo eu vou dar print mano isso vai ser a thumbnail do vídeo mano meu Deus do céu eu vou fazer um vídeo dessa partida aqui bom galera é o seguinte então é que não é hack né mano é saber o mínimo do jogo aí você já sabe pô invadiu quatro caras lá a gente invade aqui tá ligado depois briga e tal vim 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 vim